Olá, um grande abraço a você, ligado aqui na NET Campinas, canal 8, clubes em destaque chegando. E você, no nosso programa, hoje vai acompanhar a competição de natação da 26ª Olimpezec e também da 1ª Paraolimpezec. Piscina do Tênis Clube de Campinas, uma festa muito grande. Mas no programa de hoje você também vai conhecer um pouquinho mais de duas associações que estão participando da 1ª Paraolimpíada. A Escola de Cegos Santa Luzia, da cidade de Itu, e também a Adevisa, da cidade de Salto. Portanto, não saia daí, o Clube Zem Destaque volta já já. Na hora de gravar o seu CD, procure quem realmente entende do ramo. SM Estúdio de Gravação. No SM Estúdio, você encontra os melhores profissionais e os mais avançados sistemas de gravação, proporcionando toda a qualidade que o seu trabalho exige. SM Estúdio e você, uma parceria perfeita. Telefone 3272-9725. 3272-9725, Campinas. E o Clube Zem Destaque veio visitar mais uma instituição aqui na cidade de Itu. Instituição que está participando também da 1ª Paraolimpíade. E é a Escola de Cegos Santa Luzia, aqui de Itu. E nós estamos ao lado da Regina Sandei, que é diretora aqui da escola, para contar um pouquinho para a gente desse trabalho bonito que é feito aqui na cidade de Itu, para, inclusive, ressocializar as pessoas. Não é porque elas têm uma deficiência, no caso, são cegos, que não podem ter uma vida normal. E a Escola de Cegos está aqui, a Santa Luzia, justamente para isso. Trabalho muito bonito, não é, Regina? É, gratificante. É uma entidade que já tem 31 anos, sempre voltada para a inclusão, para essa questão mesmo de estar colocando esses alunos para as questões do esporte, mercado de trabalho, inclusão nas escolas. Isso realmente é muito importante. E como vocês estão vendo também nas imagens do Tony aí, conhecendo um pouquinho mais da Santa Luzia aqui em Itu. Agora, explica para a gente, Regina, como é que funciona, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência, e ela está vendo aqui esse trabalho bonito que vocês fazem aí, de arte, de informática, e ela quer vir para a Escola Santa Luzia. Como é que funciona? Ela tem que ter um laudo? Ela tem que ter... Como é que é feito para ela chegar até aqui? Sim, tem que ter um laudo. Um laudo médico, oftalmológico, que coloque que realmente tem uma deficiência visual. Ou a cegueira, ou a baixa visão. Nós atendemos sem limite de idade. Então, nós atendemos desde os bebezinhos até os senhores. Cada um deles na sua faixa etária, com a sua necessidade do momento. Então, é a estimulação precoce, a inclusão para o ensino infantil. Nós trabalhamos com várias áreas, a psicologia, a terapia ocupacional, a pedagogia, a orientação, mobilidade, o serviço social, que é muito importante também estar colocando para os encaminhamentos. Está destinando. Então, cada faixa etária é um tipo de atendimento. É por isso que nós podemos dizer, sem medo de errar, que realmente a Santa Luzia atende do zero aos 80 anos. Porque, como ela disse, às vezes bebês que chegam aqui, já chegaram com seis meses, hoje já com mais de um ano, e senhores até de 80 anos que são atendidos aqui. E o que é muito bom a gente frisar também, Regina, eu até conversava com o Edivaldo, a questão com a Laís também, que é a coordenadora, a respeito também dos estagiários, do voluntariado. Isso ajuda muito. É importante, é importante que venham mesmo, conheçam a entidade, façam parte da nossa equipe, contribuam mesmo, cada um com o que sabe, com o que tem para oferecer, para estar colaborando. E eu acredito que é o sucesso de todo esse atendimento aqui, também a gente dá para os voluntários. E a gente costuma cobrar muito, eu cobro, a Regina, você que está nos vendo aí cobra, sempre o apoio público. E a gente também não pode deixar de frisar aqui, quando isso acontece, nós também temos que falar. O auxílio da prefeitura, que também, pelo que a gente apurou, ajuda muito vocês aqui. Não, Regina? A prefeitura de Itu é uma grande parceira, nós temos convênio com a Secretaria da Educação, onde recebemos professores, a coordenadora, o meu caso também sou da prefeitura, e a alimentação também vem da prefeitura. E outras questões que a gente está sempre precisando da prefeitura, e a gente sempre teve o apoio. Isso é muito importante frisar, a gente cobra muito o poder público, e quando ele aparece, e quando ele faz a parte dele, aliás, a gente não pode dizer que está fazendo assim uma coisa enorme, uma grande coisa, porque é o próprio dinheiro da gente que está sendo empregado. Mas, em muitos locais, nem quando a gente emprega, a gente paga os impostos, a gente não tem o retorno. E, nesse caso aqui, é diferente. Então, está de parabéns aqui a prefeitura de Itu, que colabora. E, só para a gente encerrar aqui, Regina, os períodos aqui que o pessoal fica, tem gente que vem de manhã ou à tarde, tem gente que fica o dia todo também, não é? Isso. Então, o período da manhã ou o período da tarde, ou fica no período integral. Vem de manhã, fazem as atividades, almoçam, no período da tarde vão para as academias, nos treinos de natação ou de atletismo. É, e um detalhe também interessante, que, obviamente, para vir para cá, para Santa Luzia, a pessoa tem que ter a deficiência visual comprovada, como a Regina disse. Mas, se ela vier para cá e tiver também um outro problema, vocês tratam até em conjunto com a própria PAI, por exemplo, não é, Regina? É, que em alguns casos não é só a deficiência visual, tem associada a outra deficiência. Nós trabalhamos com parcerias com outras entidades, a AMAI, a PAI, e assim por diante. Muito bom. A Regina, então, é a diretora aqui da escola de cegos, porque a gente, às vezes, tem uma dificuldade de escola de cegos e para cegos. Então, aqui a escola é de cegos. Seria até para, a gente poderia dizer assim, não é, Regina? Mas é a escola de cegos Santa Luzia aqui de Itu, que você está conhecendo um pouquinho mais aqui no Clube Zendestac, a Santa Luzia que participou aí da primeira para Olimpesec. E você acompanhando com a gente aqui no Clube Zendestac. E aqui na escola Santa Luzia, em Itu, estamos ao lado do Marcos Cardoso Santos. Aliás, o Marcos que participou da primeira Olimpesec, promovida pela primeira para Olimpesec, dentro da 26ª Olimpesec. E a gente quer falar com o Marcos aqui a respeito justamente aqui da escola Santa Luzia. Que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores desse trabalho importante, não é, Marcos? Ah, sim. É um trabalho que você faz aqui com a gente. Muito bom, não é? Ensina a gente a se reabilitar de novo na vida, sabe? Fazer muitas coisas aí que a gente fica com dificuldade para fazer, não é? E depois a gente perde a visão. Então, a gente vem para cá, a gente aprende muitas coisas. Agora, Marcos, a gente estava vendo você aqui, até temos imagem sua aí, na informática. Quer dizer, então, isso mostrando realmente o quão importante é isso que você está falando. Ou seja, é a oportunidade de você se socializar, de você viver realmente na sociedade, mesmo tendo uma deficiência. Exatamente. Eu estou aprendendo até aqui na escola mesmo, com a informática aí, porque até mesmo eu voltei a estudar agora, não é? Eu tinha parado de estudar, então agora voltei a estudar. E, então, hoje o mundo está precisando, assim, a gente precisa aprender informática, não é? Senão não tem como, que nem o meu caso, eu estou aqui e não vou voltar a trabalhar, não é? Então, sem informática e sem estudar, não tem como. Então, eu voltei a estudar e agora estou aprendendo também informática, também agora para me ficar melhor, não é? Para me voltar no mercado de trabalho daí. Está certo. Está aqui o Marcos, então, da Escola Santa Luzia, conversando com a gente do Clube Zem Destaque e mostrando, não é? Estamos mostrando para você hoje a Escola Santa Luzia e esse trabalho importante que é desenvolvido aqui na cidade de Itu. E aqui ao lado do Edivaldo, né? O Edivaldo que estava em Campinas, lá nas competições da primeira Parolímpia Ezequia, Edivaldo que é professor de Educação Física e aqui, da Escola de Cego Santa Luzia, aqui em Itu, que você está conhecendo um pouquinho mais com a gente aqui no Clube Zem Destaque. E a gente queria que você falasse, Edivaldo, a respeito do seu trabalho, né? Você que cuida mais propriamente, digamos assim, do esporte, né? Que tem a ver muito com a gente aqui na PZ, aqui a primeira Parolímpia Ezequia, com a participação da Santa Luzia. Isso, é, para nós foi muito importante, né? Foi gratificante o convite de estar participando dessa primeira Parolímpia Ezequia, né? A gente que já lida há um tempo com os para-atletas aqui, né? No caso nosso específico, são os deficientes visuais. É carente de campeonatos, de torneios, de eventos nessa área, né? Então, e principalmente perto, próximo da nossa cidade, mostrando para as pessoas da região de Campinas, Campinas e Campinas, que o para-esporto existe, né? Algumas provas, foi colocado natação, atletismo, o próprio judô, né? É muito bacana isso. E, aliás, a gente, o nosso público, inclusive, nosso telespectador, tem muito conhecimento quando vê os para-atletas nas Olimpíadas, né? Nos grandes torneios. Mas é importante isso que você frisou, né, Edivaldo? Saber que aqui perto, que aqui na nossa região, tem um trabalho que está sendo desenvolvido, como é o trabalho de vocês aqui na Santa Luzia. Isso. Esse trabalho acontece aqui desde 1985, que é o tempo que eu estou aqui. Eu trabalho, né, com a questão motora da pessoa com deficiência. Então, eu ensino eles a andarem, a ter uma qualidade de vida melhor. E, como eu sou da educação física, eu achei no esporte um meio facilitador disso. Então, a gente começou a desenvolver o esporte desde 1985. Já um esporte mais competitivo, a partir de 2000, a Santa Luzia vem contribuindo com esse esporte paralímpico brasileiro. de tu, da região, já que nessa região de Campinas, nossa, é muito forte o esporte paralímpico, né? Tem atletas de Campinas que já representaram o Brasil em Paralimpíadas, né? Como a Fabiana, como o André Meneghetti, Fabiana Harumi. Nós estamos também nesse meio. É importante mostrar, né, para toda a região que existem pessoas, né, antes de serem deficientes, antes de serem atletas, o nosso objetivo maior é se fazer, inserir esse pessoal na sociedade, né? Como outros falaram, é voltar até a sua vida normal, a trabalhar, estudar, ter a sua família. Quem nunca enxergou, inseri-lo na sociedade da melhor maneira possível, né? Sabemos que a visão impede um tanto de coisa, mas também, através da reabilitação, ele pode exercer a sua cidadania, né? Pelo menos dar o direito de ir e vir. Sem dúvida nenhuma. Está aí o trabalho bonito, né, do Edivaldo aqui na Santa Luzia. E quando a gente fala, né, dos deficientes, justamente existem esses locais aqui que mostram, não a deficiência, mas a eficiência das pessoas e tudo aquilo que elas podem fazer. Parabéns ao Edivaldo, a todo o pessoal aqui da Santa Luzia de Itu, que você está conhecendo um pouquinho mais com a gente aqui no Clube Zem Destaque, um programa da APZEC. E neste programa também do Clube Zem Destaque, visitando mais uma associação que é participante da primeira APA Olimpizec. Agora nós estamos aqui na cidade de Salto, e ao lado da Adelaí, que é presidente da Devisa, para falar um pouquinho para a gente aqui, para os telespectadores do Clube Zem Destaque, a respeito da Devisa, desse trabalho bonito que é feito aqui também, com as pessoas que têm o problema da deficiência, que são cegos, que são crianças, são adultos, são adolescentes, todo mundo atendido aqui na Devisa. Adelaí, conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês aqui. Olha, o nosso trabalho, ele é tanto para os que vêm, que nascem deficientes e aqueles que se tornam por algum motivo. E, infelizmente, está aumentando bastante esse número. Mas o nosso trabalho com as crianças, desde terapia, o braile, que nós ensinamos, nós temos também aqui matemática, que tem um senhorzinho, um professor muito bom mesmo, que vem de Sorocaba para fazer a matemática para os deficientes. Temos vários atendimentos, psicologia, e nós fazemos assim, não tem fins lucrativos a nossa instituição, temos um convênio só com a prefeitura, que é porque a gente presta serviço para a rede, e atendemos a todos, inclusive pessoas, às vezes, que vêm de fora da nossa cidade, e que também são atendidos aqui. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho importante, enquanto eu converso com a Adelaide, você está conferindo também nas imagens do Tony, conhecendo um pouquinho mais da Devisa. E, como eu disse, Adelaide, vocês têm aí, a gente até estava conversando antes aqui, a respeito das idades. Então, já tivemos bebezinhos, como temos pessoas de quase 60 anos. Então, a gente pode dizer que aqui na Devisa também é de criancinha até os mais, com pessoas de mais idade. Sem limite de idade. Desde os nossos nenês mesmo, porque a gente tem crianças aqui hoje que já estão com 6 anos, 7, mas que chegaram bebezinhos mesmo. Temos a Vitória. E sem limite de idade. Tem os nossos adultos, nossos adolescentes adultos, senhores mesmo mais de idade, e que são atendidos todos de igualdade, sem problema de idade. Em turnos, Adelaide, como a gente viu aqui, ou amanhã ou tarde, tem alguns até que ficam aqui direto o período todo. Então, nós temos assim, de manhã, uma turma, às vezes até volta depois do almoço, mas vão embora no meio do dia. Nós temos o transporte também, e assim que funciona. Agora, as crianças, é sempre no horário contrário da escola. No horário contrário da escola. E, às vezes, os nossos atendimentos na escola acontecem no período que eles estão lá. entre professores, os nossos técnicos e os alunos que estão. É isso que é um fator interessante, até que eu queria abordar com você, Adelaide. É a respeito do trabalho que vocês fazem aqui, no atendimento aqui na Devisa, e o atendimento que vocês fazem nas escolas. Quer dizer, a preparação de materiais para a escola. Queria que você falasse um pouquinho também a respeito disso. Então, nós preparamos os materiais assim, da seguinte forma. A professora, com antecedência, ela manda para as escolas da gente, para a nossa escola, para a nossa instituição. E aí, os nossos técnicos preparam, a professora de Braille prepara, adapta, para que os nossos alunos também, na escola, tenham o mesmo aprendizado, a mesma oportunidade de ver a mesma matéria. E nós fazemos isso, então, para a rede. E eles têm também um intermédio, não é direto, a escola manda direto para mim, e eu mando, não. Tem o SEMAE, que é também uma parte da prefeitura, que eles participam muito mesmo, Ana Paula, tem a Raquel, eles vêm, trazem a matéria, e a gente depois vem e volta a buscar, que já está tudo certinho, tudo feito, para levar para as nossas crianças. Muito bom. Está aí, então, o trabalho, a Delaire, presidente aqui da Devisa de Salto, conversando com a gente, você do Clube Zem Destaque, conhecendo um pouquinho mais desta associação importante aqui na cidade de Salto. Olha, parabéns pelo trabalho, viu, Delaire? A gente sabe que tem que ter pessoas realmente abnegadas, pessoas que queiram contribuir, como vocês têm também entre alguns dos funcionários aqui, alguns voluntários que também trabalham, que ajudam, isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, e por estarem também na primeira para o Limpezec, estreando junto com a Pesec. Foi muito bom isso. Foi muito gratificante. E a gente até espera para esse novo ano e para a próxima ter preparado mais outras crianças nossas. Tem o Caleb, que está muito interessado em uma outra modalidade, mas nós vamos tentar levar mais. Aliás, vocês estão desenvolvendo um programa agora também aqui, rapidamente, queria que você falasse a respeito desse programa. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto para que a gente crie um núcleo do esporte adaptado na nossa instituição, aberto para todas as deficiências, certo? E assim que esse projeto tiver, a intenção nossa é isso mesmo, preparar e ver aqueles que têm um grande rendimento para a gente mandar mesmo para as Olimpíadas, e quem sabe, não? É bom demais. Muito bom. Está aí, então, a Adelaide conversando com a gente aqui, Clubes em Destaque, visitando a Devisa, aqui na cidade de Salto, e você curtindo e acompanhando com a gente aqui momentos legais, que nos trouxeram esta primeira para Olimpízec. E eu estou aqui ao lado da Kelly. A Kelly que vocês já viram em outro programa, mas numa outra condição. Ela estava participando da para Olimpízec, lá na modalidade Judô. E hoje nós viemos aqui na Devisa, que é a associação onde a Kelly convive, onde ela aprende, e ela está aqui hoje na informática. Kelly, conta para a gente o que representa para você a Devisa, a associação, na sua vida. Uma escola onde eu vou aprender muito, vou crescer e ter bons resultados dos meus estudos. Está certo. E a gente mostrou você lá no Judô, isso demonstra que você gosta do esporte, mas também gosta de uma informática. Sim. Usa muito a informática aqui, Kelly? Muito. Está certo. E é legal aqui a associação, também com os outros amigos, todo mundo que vem para cá, são pessoas que evidentemente precisam, mas que convivem, e como você, que tem uma esperança de um futuro melhor, não é, Kelly? É. Está certo. Então, mexe um pouquinho para a gente dar mais uma olhadinha aí. No computador, a gente conversou aqui com a Kelly, que é aluna aqui da Devisa, de salto, que você já viu no Judô, e agora viu aqui na associação, também manipulando, e muito bem o computador. E você que já conferiu aí as associações que disputam a primeira para o Limpezec, hoje mais duas associações, a Devisa de Salto, e também a Escola de Cegos Santa Luzia, da cidade de Itu. Você vai curtir daqui a pouquinho a natação, 26ª, a sexta, a primeira para o Limpezec. Não saia daí, a gente volta já já. SM Estúdio de Gravação Campinas. O melhor em gravações musicais. SM Estúdio. Fone 32729725. SM Estúdio de Gravação. Só um trabalho bem gravado, valoriza a voz, valoriza as músicas, e pode levar o artista ao sucesso. Fone 32729725. SM Estúdio de Gravação. 32729725. Qualidade em primeiro lugar. E aqui ao lado do Silvio Bertini, agora aqui no Tênis Clube de Campinas, natação, praticamente encerrando a 26ª Olimpezec, a primeira para o Limpezec, e mais uma festa bonita aqui da natação. Aliás, toda a Olimpíada, né, Silvio? A gente tem o prazer de vir aqui nessas instalações, nessas piscinas bem cuidadas do Tênis Clube. E a rapaziada gosta muito, né? Os clubes vêm com muita satisfação, né? Realmente, nós fazemos questão que o encerramento da Olimpezec seja com a natação, na piscina do Tênis Clube. É uma festa bonita, você vê a criançada tudo alegre, tudo contente, um dia gostoso, para nós é importante. É verdade, né? E um dia que até tinha começado meio frio, mas como vocês estão vendo nas imagens do Peter, inclusive, muita festa aqui nas piscinas e também os para-atletas aqui presentes, né, Silvio? Realmente, para nós foi um sucesso a primeira para o Limpezec, com 192 inscrições, seis entidades, para nós foi muito gratificante. É verdade, e a gente vai, evidentemente, num dos próximos programas, fazer aí um balanço, né, ao lado do Silvio Bertini, do Eduardo Moraes, dos presidentes, dos campeões, aqueles que participaram. Mas, desde já, né, Silvio, agradecer a todos os clubes, principalmente aos clubes sedes que cederam as suas instalações, que foram os elos, né, que nós tivemos esse ano na Paro Limpezec e na 26ª Limpezec. Realmente, esse ano nós fizemos, usamos os elos para fazer as sedes e foi um sucesso, porque todo mundo se locomoveu fácil para os locais e deu mais união dos associados. Legal, está aqui o Silvio Bertini, então, com a gente, coordenador da 26ª Limpezec e primeira para o Limpezec, que você acompanhou durante todos esses programas aqui no Clube Zem Destaque e ainda teremos a festa. A festa já está marcada, né, Silvio? 18 de outubro no Círculo Militar. Legal, a festa de encerramento onde será entregue o troféu para o campeão, para o vice, enfim, uma festa muito bonita. E você vai acompanhar, com certeza, conosco aqui no nosso Clube Zem Destaque, um programa da APZEC. E aqui, a gente recepcionando também no Clube Zem Destaque, mais uma vez, o pessoal da Escola de Cego Santa Luzia, lá da cidade de Itu. Aliás, no meio de semana, estivemos lá e você já viu no nosso primeiro bloco a gente falando com o Marcos lá na informática da Santa Luzia e hoje o Marcos está aqui de novo para mostrar para vocês que a gente, quando a gente diz que a pessoa não é deficiente e sim, eficiente, está aqui a prova do Marcos que estava lá na informática brigando por um lugar melhor na vida e hoje nadando aqui, competindo pela Santa Luzia. Ô Marcos, é polivalente mesmo, faz de tudo, hein? É, a gente tenta fazer assim de tudo um pouco, né? Para ocupar até a mente mesmo, né? Tá certo. E participar do esporte, que o esporte é bom para a gente, na saúde da gente também, né? Ainda mais natação, né Marcos? Ainda mais natação, né? Eu faço, estou tentando fazer um pouco de cada coisa aí para melhorar mais aí. Tá certo, isso que é muito importante, né? Essa primeira para o Olimpia Zé que está provando isso, vocês têm acompanhado aqui no Clube Zem Destaque, as pessoas que têm aí, como a gente diz, a deficiência, mas que acabam sendo mais eficientes porque buscam o seu lugar. Marcos, parabéns aí pelo esforço de vocês todos aí e sucesso na prova. A gente vai mostrar lá depois, hein? Tá legal. Obrigado a vocês aí e vamos lá ver se vai conseguir nadar um pouco também. Tá certo, então, Clube Zem Destaque na primeira para o Olimpia Zé e a 26ª Olimpia Zé para você aqui no Clube Zem Destaque, canal 8 da NET Campinas. E nós aqui no Tênis Clube não poderíamos deixar de conversar com o Walter Lopes. Aliás, o Walter que está sempre com a gente aqui, né? Quando tivermos a inauguração aí do novo tratamento da piscina, na Olimpia Zé que está sempre presente. E esse ano, né, o Valtinho? A primeira para o Olimpia Zé que também, além da 26ª Olimpia Zé que o Tênis Clube mais uma vez numa grande festa e num dia maravilhoso. Maravilha. A Olimpia Zé que está de parabéns por ter introduzido os Paralímpicos na competição e vamos ver para o próximo ano essa inovação pode ser estendida para as demais modalidades. Não ficando só na natação, atletismo, qual outra que teve? Teve, nós tivemos o atletismo mais, acho que foi maior, né? Tivemos o judô, duas meninas que lutaram no judô lá também no Cultura e hoje na natação. Então, é como você falou, é uma primeira etapa, é o lançamento da Paralímpia Zé e a gente espera que daqui dois anos que é um tempo até bom, eu acho até que com dois anos ficou um tempo legal para o pessoal se organizar e aí quem sabe mais modalidades, né? É lógico, esse tempo dá para se adequar porque começou agora e daqui para frente sempre melhorar, né? E essa inovação já foi um passo muito grande para a melhoria da Olimpíada. É verdade, né? Na última Olimpia Zé que na vigésima quinta tivemos a questão da doação de leite, de sangue, de livros, né? Então, o Silvio Bertini e o Eduardo estão sempre inovando e vamos ver o que vem para a próxima aí, mas eu acredito que a Paralímpia Zé que deve ser mantida. E o Tênis Clube, como eu disse, mantendo aqui a sua tradição e recebendo todo mundo muito bem aqui nessa piscina maravilhosa, né, Valter? É, o Tênis sempre teve de porta aberta para a Olimpíada Zé no xadrez, na natação, no basquete, sempre nós abrimos a porta para a Olimpíada Zé é a função do clube, né? É o esporte em geral. Tá certo, o Valter Lopes que é coordenador aqui cuida tudo do esporte aqui no Tênis e que ajuda também o Silvio Bertini nessa loucura que vocês estão vendo com a gente conferindo hoje que é a natação com o para-atleta, com a molecada, com os masters tem de tudo aqui. Parabéns, Valter, por mais um ano. Parabéns vocês também. Obrigado. Tá certo, você está acompanhando com a gente aqui no Clube em Destaque a competição de natação no Tênis Clube de Campinas. E chegamos ao final do nosso Clube em Destaque de hoje. Você conheceu um pouquinho mais da Devisa de Salto, também da Escola de Cegos Santa Luzia de Itu e acompanhou as competições de natação no Tênis Clube de Campinas. É isso, 26º Olimpíasec, também a primeira para o Olimpíasec e mostrando para você também um pouquinho das associações que participam da primeira para o Olimpíasec. Não se esqueça, semana que vem temos um novo encontro, encontro marcado aqui no Canal 8, Clube em Destaque. E você vai ter um programa muito especial onde nós vamos trazer o lançamento de um livro muito importante no Círculo Militar de Campinas. Portanto, encontro marcado terça às 9 da noite aqui no Canal 8. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, 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 tchau.